Então, há um conjunto muito diversificado de pessoas, de grupos sociais, com bandeiras trabalhistas, com bandeiras de costumes, e que cada um quer puxar para o seu lado. E aí cria-se um cabo de força que anula o objetivo final, que é chegar a um consenso para que o Estado consiga fazer algo. Crescer junto. Que todos cresçam, sabe? É isso que é importante frisar. O Estado tem que servir ao conjunto total da sociedade, à população, ao povo como um todo, independente da sua crença, credo, etnia, posicionamento social, posicionamento ideológico, posicionamento de orientações políticas diversificadas, sexuais e culturais, de um modo geral, entende? E aí, então, a democracia tem três formas. A direta, que é aquela da Grécia, que é impossível a gente vivenciar isso hoje, a democracia direta. A democracia representativa, que é a gente que vive, e a democracia participativa. A participativa é quando o Estado adota, que eu acho que o Brasil deveria fazer isso, e o mundo, né, é mais doce, é mais democrático, né? Você trabalhar com democracia representativa. Nós temos a representativa e a participativa, que eu queria falar. A participativa é aquela assim. O governo vai tomar uma decisão. Ao invés de fazer acordos de bastidores no Congresso, liberar emendas aqui, fazer conchavos e puxa daqui, puxa daqui para aprovar alguma coisa, vamos consultar a população, porque a lei, ela vai ser aplicada para a população. Então, você tem várias formas de democracia participativa. Aquela democracia direta, que é a grega, não existe mais. Esquece. E a democracia representativa é a que a gente vive. Que a gente vota em alguém e se decepciona depois, ou não. Há muitas decepções, né? Mais do que satisfação, não é? Aí você tem a democracia participativa, é quando, vamos supor, o Estado vai tomar a decisão. Aí, em vez de eles fazerem um acordo, pode falar. Sobre essa última que você falou. Participativa, né? A participativa. Hoje é ainda mais fácil, porque você tem as públicas, né? Que eu esqueci agora. Audiências públicas. É isso que eu ia falar. Isso, públicas. Então, as pessoas, pelo celular, ele vai lá e vota a favor disso ou a favor daquilo. Pode participar, pode votar. Só tem um problema. Por exemplo, reforma trabalhista, reforma da Previdência. Quem está no poder, usa da máquina para poder fazer propaganda, fazer da apologia, aquilo que ele quer, que a proporção aceita. Então, no meu ponto de vista, isso seria mais democrático a partir do momento que o mesmo peso que teria de informação para um lado, tem a mesma quantidade de informação para o outro. Para que as pessoas tenham o mesmo nível de informação e pudessem votar claramente naquilo que é melhor para eles. Porque muita gente, às vezes, vai dar uma opinião a respeito de certas coisas baseada na informação que ela tem. E a informação, às vezes, não é consistente. Não só isso, né? Uma meia-verdade, uma informação que não vem completa e depois acaba caindo no cavalo. Ela vai mostrar conforme a visão dela, né? A visão dela. Cada um julga de acordo com o seu nível de informação. Prova disso, reforma da Previdência. Muita gente apoiou. E hoje, a gente vê aí pessoas muito prejudicadas com isso. Mas isso faz parte do jogo democrático. Como dizem os estudiosos, na democracia existe o dissenso. Dissenso é o contrário do consenso, né? Consenso é quando todo mundo pensa junto. Vai haver divergência. Até porque a sociedade brasileira, e eu não quero focar só no Brasil, não. A sociedade mundial, ela é muito diversificada. Gente, nós não somos iguais. Eu já falei isso aqui, vou repetir. Nós não somos iguais em termos étnicos, culturais, nem em termos sociais, econômicos e nem ideológicos. Então, como viver na sociedade com tanta divergência? Nós vamos impor um único ponto de vista? Ou nós vamos respeitar as diversidades e vamos para um debate respeitoso? Que na democracia, a respeitabilidade é o que manda. Porque a gente não está... A gente assim, quando eu falo, a gente é Estado, né? O Estado não pode pensar a política como se fosse um time de futebol. O meu time é melhor que o seu e vou fechar os olhos para ele, sabe? Porque isso mexe e determina o futuro da sociedade. O Brasil são 239 milhões de habitantes. Então, se não for uma democracia, um grupo específico vai se sobressair em relação aos demais. E quando um grupo se sobressai e impõe aquilo que ele quer para os interesses daquele grupo, aí a gente entra numa ditadura. E a ditadura, ela pode acontecer do ponto de vista político e do ponto de vista religioso. Então, a liberdade religiosa de cada povo vivenciar e professar seu credo, isso é uma democracia, que é um assunto que eu queria entrar daqui a pouco. Tipo assim, porque a gente está discutindo democracia, mas nós estamos focados na questão da democracia política, né? A democracia no Estado e a relação com a sociedade. Porque eu quero participar do Estado. Mas aí você fala assim, mas nós temos a democracia racial. Não é política. É política, mas não é uma política de participação e decisão do Estado. A democratização do acesso aos meios de comunicação. Não é uma questão de que você vai votar. A democracia, vários tipos de democracia. Democracia política, democracia racial, democracia cultural. As pessoas têm que ter acesso às produções culturais, porque a produção cultural, ela é uma expressão daquilo que uma sociedade cria em conjunto. Por exemplo, se você pega os afro-brasileiros, eles têm uma cultura. Se você pega a população indígena, tem uma cultura. Se você pega aí o europeu, o branco europeu, tem a cultura deles. Os pomeranos, tem a cultura deles. Vamos partir para um assunto mais polêmico ainda? A religião. Cada povo tem sua crença, sua fé. Eles acreditam em alguma coisa. Agora, imagina o Estado impor ao conjunto total da sociedade uma única visão religiosa. Não tem como. E isso é um desrespeito à crença das pessoas. É um desrespeito à democracia. Então, a democracia, vou te cortando, é uma palavra que é muito ampla. Ela vai além da questão política. A política também vai para a bandeira de costumes, para a questão do respeito, de respeitar a diversidade. Porque o Brasil é um país diversificado. Era isso que eu ia falar. Nós temos muitos povos, muitas culturas diferentes. Temos que viver na diversidade, respeitando a diversidade. Às vezes, a cultura de outrem não é a cultura que eu quero, não é a minha e eu não concordo. Você tem todo o direito de não concordar, mas você tem o dever de respeitar. Porque a sociedade, o país, o mundo, não é só nós, não é só meu, que sou branco, sou de descendência italiana. Não é só minha, que tenho um posicionamento político ideológico X. É de todo mundo. E nesse fogo cruzado, quem vai amenizar o confronto de interesses de grupos e de classes? Teria que ser o Estado, né? O Estado. Agora, quando você atenta contra as instituições do Estado, você está abrindo uma brecha para que uma postura autoritária entre. Porque o Estado é que fala, ei, pera lá, fica lá você, você aqui e eu sou o Estado, eu fico aqui. Porque o Estado é uma instituição que representa o conjunto da sociedade. Obrigada. Obrigada. Obrigado.